Olá gente boa Estamos começando mais um vídeo hoje do GTA 4 Vamos chamar o Deruba a posse, vai Deruba a posse Eu quero outro Deruba Não, não, eu não, não me atropela Não me atropela que ganha tiro Não me atropela que ganha tiro Deixa eu embarcar nesse táxi aqui Embarcar nesse táxi antes que os policiais venham Pro meu lado, olha lá, os policiais estão andando bem tranquilão Vamos taxista, o taxista me abandonou Taxista, para com isso Sai Sai daqui O taxista me abandonou Porra, mico Porra, mico Estou com três estrelas procuradas E agora, o que eu faço? Tá louco, por causa de uma simples briga Uma simples atropelão Eu só acobrei o atropelão Ô louco, esse cara tá bonito hein Tá bonito Deixa eu sair daqui antes que eles me matam Morri Também vai provocar os policiais Continuando aqui, eu vou chamar outro Deruba a posse Porque aquele lá tá louco Me abandonou hein No meio dos policiais Aí ó Vai Deruba a posse Vai, vai, vai Faz bonito Não, assim tá errado Você tinha que virar um pouco mais pra trás Daí você completaria teu nome E mostraria que você é o legítimo Deruba a posse Eu gosto de ir com o legítimo Vamos até o Bernie agora Antes que ele vire bicheira O Bernie Ô louco, olha as curvas Ele tá virando violento aqui Vamos virar, dormir durante a viagem Né, porque o taxista ali Já deu pra ver que ele era um bom motorista Dirigia como o Nico Então ele chegou Ô, acelera mais um pouquinho Mais um pouquinho Que ali ó, tá o poste Pra você Deruba a posse Eu acho que esse não é o Deruba a posse Esse daqui é falsificado É do Paraguai Tá, vai, sai daqui Sai da frente Sai, sai, deixa eu atravessar a rua Aí, vamos atravessar E vamos falar com o Bernie Lembrando, tem que ser Depois das 4 da manhã E antes das 10 da noite Senão ele não vai tá O Nico tá chamando Pelo antigo nome dele É o Florian E ó lá, ele disse que é Bernie Então o Nico falou de novo Então Bernie, abre a porta Bernie Então vamos assistir o filmezinho Pra ver como é que O que que vai acontecer, tá Eu não vou ficar ditando Porque chega uma hora Que eu não consigo ler todas as legendas I can't stand it I won't stand it It's not fair I'm just being mean Bernie What are you talking about? I came to this country To be myself To get away from Small-minded Angry Macho pricks Oh, like me Yes Well, no Well, you know what I mean It was hardly the most progressive place How does my hair look? Fine I put a rinse in Tardewy night Nice Price found some grey hairs If he leaves me, I'll kill myself Forget about your hair, Florian Bernie I mean Bernie What's the problem? Someone is threatening to kill me Every time I go jogging And doing aerobics Or playing ultimate disc Some guy comes up and threatens me He's loco Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous What? I keep thinking I'm being followed And I don't know why I'm a prisoner in my own home Okay, Bernie Let's go out and have a look I'm so glad you've come back into my life That's cool But Liz You and I don't know each other How can you say that? I thought you were different Because we want this guy to attack you Come on I do my exercises in Middle Park He says he does the exercises in Middle Park He says he does the exercises in Middle Park So let's go out and have a look So let's go out and have a look Hey, para aqui Nossa, ali é o taxi Vai, deruba a poste Vamos lá, Bernie Vamos, corre atrás de mim Vamos embarcar nesse taxi Que ligeiro Bernie, ligeiro Corre Mas o que ele está fazendo? Vai querer ser atropelado lá E vamos ver Vamos ir para o destino, então Com o Bernie Tá bom Estamos chegando no destino Vamos dormindo durante a viagem Chegamos no destino Vamos desembarcar aqui Bernie desembarca também E agora vamos parar naquela marquinha ali Pagamos 7 dólares pelo taxi Deruba a poste Olha lá Foi com a porta aberta Embora Mas que tipo Aquele deruba a poste Acho que fui eu, né Que deixei a porta aberta Ele nem percebeu Tá, vamos ver O outro ali está fingindo Que está fazendo exercícios, né Está tudo normal Manter certa distância Então, o Nico O Nico tem que se manter Certa distância Pelo que eu entendi No filmezinho Olha lá Olha só Esse cara nervoso Olha só Esse é o varedor de rua Mais nervoso que tem O cara está louco, hein Não quer trabalhar Ele só fica andando Com a vassoura ali Com uma cara de brabo Assustando todo mundo Assustando as crianças, né O cara é bem doidão Ó, vamos seguindo Correndo aqui Por que ele vai correr pela calçada Vamos cortar caminho Mas tem que manter Certa distância Fingir que não conhece ele, né Tem que fingir que não conhecemos Para o cara Ué, mas ele está falando comigo Não é para ele falar comigo Para o cara atacar ele É para nós fingir Que não se conhece Para o cara atacar ele Ó, o outro aqui Varedor de rua Está varendo a grama ali Tá, agora o Bernie Vai entrar no túnel Ixi, dentro do túnel É perigoso, hein Dentro do túnel é perigoso Ó lá, tem um cara Olhando para ele Ele não percebeu Como é que ele pode Não perceber Aí, acertou ele Com o taco de Baseball Ih, agora Agora ferrou Ele está tentando fugir? Isso, corre Corre Bem bonito Para tu ver O que é bom Para tosse Ah, o cara pegou a moto E correu para o outro lado Achei que ele ia vir Para esse lado Mas na verdade Ele foi para o outro lado Vamos pegar essa outra Motinha aqui E vamos tentar Seguir ele agora Acelera Acelera, Nico Nico dirige Olha ali o outro Olha ali o outro Olha ali o outro Ele estava com a mão Embaixo da roda do táxi Pensando o que? O que ele estava Tentando fazer Estava tentando tirar um prego Que tinha grudado na roda Aí, vamos tentar Seguir o outro lá Que tem que prestar atenção Foco agora Foco Eita, sai carinha Do picolé Sei lá Do cachorro quente Sai, sai Todo mundo de perto Não vê que eu estou seguindo Aquele cara Peguem aquele cara Saiam da frente Olha o outro ali Caindo também Sozinho Ou foi o Bernie Que derrubou Não, o Bernie não Foi aquele cara Que bateu no Bernie Nem conheço ele Sei que é para acabar com ele Porcaria Onde que ele vai parar Desse jeito aqui Olha, já está passando No túnel de novo O Bernie já correu Já sumiu do túnel O cara não cai da moto Ou parece que ele tem Colete a prova de bala Ih, Nico Não, 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 Nico Agora tem que dirigir aqui Senão eu vou acabar caindo No tombo Está muito ruim De atirar nele Viram que eu já acertei Tiros nele Mas ele não cai O porco O porco, velho Apanhe o Bernie Como que eu vou apanhar Do Bernie Ah, não Apanhe Apanhe Bernie Cadê o Bernie É esse daqui Onde que está o Bernie Ah, está lá no ponto Agora que eu vi Que não era a polícia Cadê o ponto lá Ih, o Bernie Está lá do outro lado do parque Então vamos passar Por dentro de um túnel Não, não, não Desce por aqui Aqui deveria ter uma trilha Não, não tem nada aqui Aqui, ó Aí, vamos dar a volta no lago Então lá pelo outro lado Sai pessoas da frente Eu estou andando de moto Aqui eu estou fazendo Minha caminhada Só que eu estou Com preguiça de andar Aí, deixa eu fazer Minha caminhada Sossegado Ah, o Bernie está para lá Olha o outro ali O que ele está fazendo Está com o regador Agora saiu correndo O regador Ô, louco O regador Parecia que tinha bomba Dentro dele Que estava Saindo água mesmo Virado para cima Aí, o Bernie está aqui Vamos, Bernie Ô, Bernie Está querendo o que? Vai cair aí De bêbado agora Olha ali o Bernie Colocou um capacete rosa Não sei onde que ele achou De certo Estava no bolso Vamos escapar Dessas polícias Leve Bernie Para Perseus Centro Financeiro Estamos com Duas estrelas De perseguição Duas estrelas De perseguição Nos seguindo Não, as estrelas Não seguem ninguém Quem segue São os policiais Olha ali, ó Ih, essa motinha Aqui, essa lambreta Não anda nada A polícia Já está ultrapassando Nós Isso, vai embora A polícia Vai, vira para trás Vira para trás Isso, vira para lá Eles vão descer por aqui Vai, deré Agora, ó, policial Agora ele falou Vai, perseguição mesmo Deré mesmo Nós somos os caras Nós vamos de escosta Não precisa ir de frente, não Isso, policial Olha só O que eles fazem, né Direção a Luca Os policiais, ó Olha só Vai embora Isso, vai embora Lá para frente Vira para trás Agora o outro vai deré também Vai deré Vão deré Ó, pra quem é de frente Vai deré que é melhor, né Descosta Os caras são bons Vai, vira de costa Cadê? Ih, derrubou eu e o Bernie Ih, esse policial aqui Não merece respeito, não Não merece respeito, não Vamos, Bernie Bernie Embarca, Bernie Corre Isso, Bernie Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Nossa, só tem mais um restinho de vida Um tiro que eles me acertam Morro Morro Não, polícia Espera, vamos fazer essa polícia Descosta Aí, agora vai Vai, descosta Vai, descosta Isso Os caras são bons, né São bem treinados Esses policiais aí Dessa cidade Eles não deixam ninguém escapar Só o Nico O Nico Porque o Nico Porque o Nico também é bom Ou é porque ele é muito ruim, né Ele fica com dó do Nico Eita, mas esse lugar Que o Bernie quer aí É muito longe Tá louco Hein, Bernie Onde que tu foi Ter ideia de ir, Bernie Aí, tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Só que com polícia na cola Polícia na cola Quer ver, caiu um tombo Bem agora Porcaria Estamos chegando de novo Aqui com o Bernie Olha só Agora não tem polícia Da trás de nós, né Não vamos morrer de novo Aqui, né Tá louco Chegando aqui no finalzinho Da missão Morrer Isso é Dá raiva Dá muita raiva Olha só Era só parar aqui Que já terminava a missão Mas tá louco Mori antes Bem no finalzinho Da missão Então Eu acho que É só Por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Gostou Clique em gostei Inscreva-se também Até o próximo vídeo Do GTA 4 Que já terminava a missão